E aí, me seguiu o canal Ednei Silva! Vai dar, vai dar! Tu vai primeiro! Olha aí, já tá saindo aí! Olha o Ednei Silva! Bora, meu irmão! Ednei Silva! Valeu! Ó a galera ali, ó! Aqui é o Júnior Master Mídia! Deixa o likezinho, né? É isso aí! E aí, Zé! Beleza, né irmão? Começa fria! Chama! Valeu! Chama! Bora, mulher! É isso aí! Aí as forrozenas aí topadas! Vamos lá! Na hora! Aí, nosso amigo Aldo aí! Valeu, Aldo! Valeu! Valeu! Aí! A galera lá do SkyTool! Agora vamos descer aqui! Descer a ladeira aqui do morro, né? O mestre é subir e descer pelo mesmo canto aqui! É isso aí! Tem que descer pelo mesmo canto, né? E aí! Jogue lá! A galera! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal